Salve rapaziada, what's up? Mano D na voz Dessa vez explicando o Flo LG no dissecação pra vocês, tá ligado? Vamos passar um pouquinho das referências, dos trocadilhos E é isso, vamos pra cima Flo LG E eu botei Flo LG, eu abreviei LG, L.G, por quê? Se fosse botar Luiz Gonzaga, eu acho que não ia ficar tão descolado, tá ligado? No título mesmo da música, questão de estética, coisa de artista Enfim, Flo L.G significa Flo Luiz Gonzaga O nome da música é Flo Luiz Gonzaga, tá ligado? E a música começou, mano Eu sempre quis samplear Luiz Gonzaga, tá ligado? Porém, como eu não faço beat E eu tava esperando um mano que faz beat Que eu me identifico pra caralho chegar, tá ligado? Que foi o Brandão, no caso E o Leviano também, que mexeram no beat Os caras são brabos Enfim, eu esperei a melhor oportunidade Pra eu fazer isso Tive a oportunidade, a gente No estúdio ali, primeiro tava aí o Brandão No estúdio, eu falei Brandão, eu quero fazer algo Sampleando Luiz Gonzaga, mano A gente tem que fazer, tá ligado? A gente tem que fazer Ele é mesmo, vamos fazer Aí a gente começou a pesquisar Pesquisar, pesquisar Pegamos um sample no YouTube Tá ligado? Falei, tem que ter sanfona no beat A gente pegou o sample da sanfona, pá Pegou o sample dele lá no Regado O rei do baião tem que respeitar, mano Pegamos o Luiz Gonzaga, botamos Começamos a trampar, né, mano? O Brandão ali fazendo beat Fazendo a magia na FL Eu opinando Enfim, saiu o beat Quando saiu o beat, eu falei Caralho, eu vou meter, macho Foi rapidinho, mano A gente fez a música rapidinho, tá ligado? Eu já tava esperando há muito tempo por isso Acabou que veio um beat muito bom, mano A energia bateu e a gente fez muito rápido A gente matou muito rápido esse som, tá ligado? Ela é diferenciada, né, mano? Tipo assim Quebra esse padrão, né, mano? Da galera do Trap BR Samplear O pessoal de fora, tá ligado? Trazer muita parada de fora Eu quero, mano Botar a nossa cara na parada também, tá ligado? Eu quero deixar a nossa cara mesmo O Nordeste mesmo na parada, tá ligado? Foi por isso que Acho que foi por conta disso Que veio essa vontade, né, mano? De querer samplear o Luiz Gonzaga E não é só o Luiz Gonzaga, mano, tá ligado? Vários outros artistas aí Várias outras paradas, tá ligado, mano? Que é muita referência lá na Bahia No Nordeste Eu sempre tô de olho Sempre tô antenado, tá ligado? Sempre conversando com o Brandão sobre Ó, mano, a gente pode samplear isso, tá ligado? Ó, a gente pode samplear aqui, ali, assim Vai, mano Agora, rapaziada Agora eu vou falar um pouquinho Sobre a letra de Flow LG Vou explicar um pouquinho pra vocês Que é pra vocês passarem a ter Outros olhos, tá ligado? Outro olhar na parada Porque quando a gente entende a letra Como o trap trabalha muito Com trocadilho e referência Muita gente não entende, tá ligado? Mas quando passa a entender Dá outro gosto de ouvir a música, tá ligado? Cada música fica mais gostosinha de ouvir Então vamos lá Vou explicar pra vocês Eu começo com Jogo jóia na beat Toda feliz tá saindo com o Jovem Dex Pô, isso já é óbvio, né, mano? Eu tô jogando jóia nela, tá ligado? Ela vai tá feliz Porque vai tá saindo comigo Eu vou tá jogando jóia nela Gelo seco na mão Gelo seco na mão é porque eu tô com diamante na mão, tá ligado? Gelo seco, diamante Diamante fumaçando daquele jeito Gelo seco na mão Cheio de água neguinho fazendo splash Cheio de água, mano Água é, porra, gelo é água, tá ligado? Só que congelado, obviamente Cheio de água neguinho fazendo splash Barulho de água, tá ligado? Significa que eu tô com muito diamante E eles fazem splash, tá ligado? Casaco de onça Palosão Mano, minha bitch é bear Casaco de onça Porque eu sou nordestino, tá ligado, mano? E, porra, eu, bicho do mato Onça, essas paradas, tá ligado? Palosão porque é uma gíria Que eu só escuto lá na Bahia mesmo Feira, Salvador, Paloso Porra, Pivete Você tá paloso, mano Palosão é quando o cara tá bem arrumado, tá ligado? Tá bonito Sério? Ah, lá na Bahia não Lá na Bahia a gente fala Paloso Quando a gente tá bem arrumado, tá ligado? Mano, trajada é, pô Palosão Se o cara te chamar de Paloso Tu tá bem arrumado Agora, se o cara te chamar de Palosão Tu é além, tá ligado? É tipo um Virgil Ablo O cara tá... O cara é onipresente O bagulho é louco Ela não entende a onda Se abre toda Eu chego parecendo slash Tá ligado? Só se abre toda Eu chego parecendo slash Slash Pra quem conhece o slash, tá ligado? Mano, que toca pra caralho Aí eu venho Embriagado Escrevendo meu verso Igual Chico Buarque Meu cano degustador Se eu sento o dedo Queima Parece conhaque Quem já bebeu conhaque Tá ligado? Eu lembro quando eu era mais novo Assim, minha avó falava Porque eu sempre ia pro mato Assim, desde novinho Assim, ia pro mato Tá ligado? Caçar com meus amigos Pra brincar dentro do mato E aí o pessoal mais velho Na roça tem esse costume Tá ligado? É realmente um costume De ir pro mato Caçar E viver de caça Comer as próprias caças As próprias caças Tá ligado? E aí eu Eu escutei minha avó comentando Que quando ia pro mato Tinha que pegar Levar o fumozinho Enrolar no toco de pau E falar Aqui Caipora Se eu fumo Que é pra você Me deixar caçar De boa Porque senão Ela pega os caras Arrepia nos cachorros Bate em cachorro Bate no cara Faz o cara se perder Dentro do mato É por isso que eu falo Eles não entendem a onda Mano Charo tucubano Fumo parece uma caipora Porque eu fumo muito Tá ligado? Fumava Hoje eu não fumo mais não Aí vem outra gíria Outra gíria Que a gente falava Essa tchutchuca Me olhou demais Mano Se eu puxo a sela Eu monto agora Tá ligado? Se eu puxo a sela Sela de cavalo Membro de ego Eu monto agora Essa tchutchuca Me olhou demais Mano Se eu puxo a sela Eu monto agora Significa que se eu chegar Nas ideias nela Vai ser fácil Tá ligado? Tipo Se eu chegar nas ideias Já foi Morreu lá Parceiro Jovem rico sim Cola comigo Deixa que eu faço a onda Conta a predadora Dá o bote na grana Rico Foda-se a fama Conta a predadora Dá o bote na grana Ela vai dar o bote Sempre na grana A minha conta bancária Tá ligado? Conta a predadora Dá o bote na grana Rico Foda-se a fama E é isso Sou rico mesmo Não ligo pra fama Quero dinheiro Não quero buchicho E aí já entra Brandãozinho Bagaçando Leviando Brandãozinho Na faixa Mano Foi muito bom Tá ligado? Porque Os moleques São muito atualizados Tá ligado? Os pivets São muito atualizados Igual a mim Tá ligado? Eu me identifico Muito com isso Sem contar que os caras São muito talentosos Mano Muito talentosos Isso é Inevitável Tá ligado? Tipo assim Você falar que os caras Não são talentosos Uma hora ou outra Você vai falar Rapaz Eu tava errado Porque os pivets São bons pra caralho E mano Foi muito Gratificante pra mim Né mano Porque A gente começou Fazendo a parada ali E deu no que deu Ficou muito bom Muito bom Tá ligado? Assim como todas as outras faixas Que eu faço com o Ale Com o Brandão Com o Leviano A parada fica muito Muito satisfatória Tá ligado? É uma parada que é Gratidão mesmo A energia foi muito boa No estúdio Quando a gente se junta No estúdio pra fazer música É muito bom A gente grita Pula Canta Dança E é isso mano Resumindo mesmo Foi uma alegria Trabalhar com o meu irmão Salve meu irmão Brandão Leviano Ale Jimmy Sincronia Tá ligado?